Você não vai ficar colocando o fio 16 de aço ou 18 de nitinol inadivertidamente nos seus pacientes. Não vai. Para agilizar o tratamento, eu vou enfiar um fio lá, um incisivo que está tortinho. O Hélio mandou eu começar no fio 18. Não é isso que eu disse. Não é assim. Você vai olhar para aquele dente e você vai perceber se ele está muito torto ou só um pouquinho. Se ele estiver muito torto, qual o fio que cabe nele? 12 de naitai, 14 de naitai. Se ele estiver só um pouquinho, tem necessidade de colocar um fio 14? Não tem, porque o fio 14, naquele dente torto só um pouquinho, ele não vai fazer nem cosquinha. Está entendendo? Então você tem que olhar para o dente e saber, tem que ver se ele está torto ou não.